A polícia acabou prendendo duas pessoas dessa vez e o outro terceiro ainda está foragido. Nesse caso, um de 18 e outro de 21 anos. Eles são apontados pela Polícia Civil de Indiara como principais suspeitos da morte de um adolescente de 14 anos. O corpo desse adolescente foi encontrado no dia 27 de outubro do ano passado, parcialmente queimado e com várias marcas, possivelmente de faca. Tudo isso começou quando a polícia encontrou o tênis de um desses suspeitos com muito sangue. Depois da perícia foi feita, esse sangue foi comprovado que se tratava sim do sangue do adolescente. Houve aí todo um trabalho da polícia até chegar a essas duas pessoas. O principal suspeito nesse caso, mas uma outra pessoa, um terceiro envolvido, está sendo procurado pela polícia. Nesse caso, Silvia, esses dois homens agiram com muita crueldade, mataram esse adolescente de apenas 14 anos, possivelmente usando uma faca, furaram bastante esse adolescente e depois colocaram fogo no corpo desse adolescente. Os dois, na hora da prisão, eles acabaram negando a participação, mas a polícia disse ter indícios suficientes para apontar que esses dois homens participaram sim diretamente desse crime. Silvia? Obrigada, Fred. Me dá um trechinho, por favor. Tem até entrevista sobre esse caso. Vamos assistir. Após tomarem o conhecimento que havia aqui na cidade de Crinó, um indivíduo foragido da justiça, por ter praticado um crime de homicídio qualificado na cidade de Indiá, crime este nefasto, um crime com requintes de crueldade, haja vista que o autor, esse meliante, ele, além de esfaquear a vítima, ele ainda ateou fogo desse menor. Então, a equipe, diante dessas informações e dessas circunstâncias, iniciou, de forma sobremaneira, ações no intuito de localizar esse meliante. Após encontrar a sua localização, realizou um cerco e o meliante, ao tomar conhecimento da presença da polícia militar, tentou evadir, pulando vários muros de residências, mas a equipe estava dirigente e realizou a detenção desse indivíduo.